euoco euoco Ah! 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 Yes! Oh my god! Oh my god! Vou curar o peito num cepo de madeira Num cepo de madeira Num cepo de madeira Num cepo, num cepo de madeira Num cepo de madeira Num cepo, num cepo de madeira Você tem que pegar um palito de fósforo E raspar um cepo de madeira Mas tem que ser o cepo bem duro Pra dar mais impacto Pra dar mais impacto Depois você ajeita o peito com o buraquinho E é bom que você tem um cartão bem forte Porque o nosso galé é um dos melhores Então, vamos lá Hoje eu vou ensinar uma brincadeira Num cepo de madeira Hoje eu vou ensinar uma brincadeira Um buraco O peito num cepo de madeira Num cepo de madeira Num cepo de madeira Bem duro, bem forte E bem socado Num cepo de madeira Num cepo de madeira Num cepo de madeira Num cepo, num cepo de madeira Num cepo de madeira Num cepo, num cepo de madeira Num cepo de madeira Num cepo, num cepo de madeira Bem duro, bem forte e bem socado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que aconteceu? O cara está usando o glitch. O que? Ele está usando o glitch. Glitch, sim. Eu sou do Brasil, mano. Eu entendo agora. Glitch. Sim, sim. É o f*** que usa o glitch. Sim. Desculpa. Você deveria ter ganado isso. Sim, sim. Tudo bem. Vai ter vídeo novo sempre no canal. E para os próximos eu estou pensando de fazer com um pouco menos de edição e um pouco mais de comentário durante essas gameplay. O que vocês acham? Escreve aí nos comentários.